Vai se ligando nessa história pra vocês não repetirem o mesmo erro que o meu. Eu já estava com meu marido, né? Meu namorido, gente. É, morava junto com o marido. Há quatro anos, no nosso relacionamento era bom, mas estava bem frio. Tipo, o meu marido não me procurava mais, parece que tinha entrado numa rotina feíssima e não fazia um esforço de sair da rotina também. Isso me entristecia. Olha, eu sabia que o problema não era meu, porque eu sempre fui uma mulher muito, assim, cuidadosa comigo mesma, né? Sempre gostei de ir no salão, de ir bonita, cheirosa, bem arrumada. Então, assim, eu sentia falta de elogios e de coisas do tipo, né? Eu chamava atenção, mas, cara, ficar cobrando isso não é a famosa migalha. Então, eu achava um absurdo eu ter que ficar aceitando migalhas e ter que ficar pedindo atenção ou que a pessoa goste de mim ou me sinta, assim, me elogie, me ache bonita, cheirosa. Eu acredito que é o que todas as mulheres querem, né? Enfim, eu estava desempregada. Eu precisava de arrumar um emprego e arrumei um emprego pra mim. O meu marido, ele não gostou muito, porque ele sempre foi daqueles caras, assim, ah, a gente tem que trabalhar junto na mesma empresa. Só que a gente já estava procurando emprego há um tempão e nenhum dos dois estava conseguindo. Então, eu consegui essa. Eu falei, eu vou agarrar, porque eu sempre gostei de ser independente, de ter minhas coisas. Eu não ia perder a oportunidade. Enfim, comecei a trabalhar lá. Incrível. Passou mais ou menos um mês e um homem começou a trabalhar lá também. Gatíssimo. E, tipo, ele começou a me encarar. E eu comecei a encarar ele também. A gente nunca tinha se falado, era só isso. Eu sabia que ele era casado, porque ele falava muito da mulher dele. Sempre que ele tinha oportunidade, a gente falava da esposa dele. E era até bonito a forma que ele falava dela. Mas ele sempre me encarava também. E nisso, a gente começou a trocar olhares, trocar olhares e tal. Até que um dia, a gente pegou e estava sozinho na sala de refeição da empresa. A gente começou a conversar e trocamos olhares e conversamos. Depois disso, a gente começou a se encontrar sempre naquele horário na refeição, porque a gente percebeu que ninguém estava ali. E a gente começou a conversar bastante. A gente começou a se aproximar muito. E foi onde a gente marcou, pela primeira vez, sair do trabalho e tomar uma cervejinha. Foi o que aconteceu. A gente saiu do trabalho e a gente tomou a cervejinha, mas no motel. Ai, ficamos que foi incrível. O cara era lindo, cheiroso, gostoso. E ele também elogiava o cheiro do meu cabelo. Meu cabelo macio, minha pele, a cor dos meus lábios. Tipo, ele elogiava tudo. Ele era um cara incrível, carinhoso. E eu sabia que ele era casada e ele sabia que eu era casada. Então, fora dali, a gente nunca conversava, tipo, Whatsapps, coisas. Não, pra quê? A gente sabia que era um caso carnal, do trabalho. E a gente começou a ficar muito, 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 muito. E, tipo, quando a gente viu, a gente estava, tipo, saindo e transando umas três, quatro vezes no mês. A gente saía também, tipo, pra tomar umas e tal. Mas nem sempre a gente ficava. E foi uma dessas vezes que eu, tipo, me peguei apaixonada por ele. Tipo, gostava da companhia dele, sabe? Ficaria com ele, assumiria algo com ele. Mas eu não tinha coragem de largar o meu esposo nem a pau. Eu amava meu esposo, não tinha coragem de fazer aquilo. E aí eu pensei comigo, só se ele se aparasse primeiro, né? Pensei comigo. E um dia, num papo desse que a gente estava ficando, ele falou isso. Ele falou que se a mulher dele descobrisse, ele terminava. Mas agora chegar nela e contar pra ela, nunca na vida. E que eu teria coragem de me assumir também. E eu achar que ele, o máximo, porque eu vi que era recíproco, sabe? E nessa mesma época, lá no serviço, a gente já não fazia mais questão de esconder que a gente tinha um caso. E olha que ele falava direto da mulher dele. Mas dava em cima de mim. E na frente de todo mundo. Estava todo mundo sabendo de tudo isso. Aí teve um dia que os nossos patrores descobriram. Chamaram nós dois lá. E aí decidiu transferir ele, né? Chamou minha atenção e transferiu ele de lugar. Nossa, foi horrível ir trabalhar e não ter ele, não ter as trocas de olhares, não ter as conversas, não ter os nossos rolês. Mas acredita que mesmo assim a gente continuou tendo o caso? Mas era bem escondido. O que é que eu pensei pra gente poder ficar mais esperto? Eu vou dar um jeito da mulher dele saber logo que a gente tem esse caso. Porque aí ele separa, entendeu? E aí a gente pode ficar mais de boa, separa do meu também e a gente não precisa ficar tão longe demais. E aí o meu desespero fez eu fazer isso. Eu contei tudo pra uma melhor amiga. E a gente ligou no serviço da mulher dele. E eu contei detalhadamente tudo que eu sabia dela, do casamento, da vida, da casa. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E aí foi onde eu me ferrei. Por quê? Porque ela escutou, aham, 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 o telefone, aham, beleza, beleza. Desligou o telefone. E ele brigou comigo. Ela decidiu perdoar ele. Eles continuaram juntos porque ele não teve coragem de largar ela. Ela ligou pro meu marido, contou tudo pra ele. Ele saiu de casa. Eu fui demitida do meu emprego. E eu fiquei na Pindaíba, sem os dois maridos e desempregada. Sem saber o que fazer na vida. Fiquei perdida. Eu entrei num trabalho pra melhorar de vida e acabei destruindo completamente. Eu sabia do que eu estava fazendo. Sou responsável pelos meus erros. E sofri bastante. Me arrependi ao extremo, por mais que o que nós tivemos foi incrível. Eu me arrependi muito do que eu fiz. E depois de uns quatro meses conversando com meu marido, ele decidiu me perdoar e voltar comigo. Hoje tem 11 anos que a gente está junto. E a gente tenta não relembrar desse passado. Mas de certa forma também, quando a gente voltou, a gente voltou um pouco mais quente. Ele voltou mais atencioso. Ele voltou me acariciando mais. Me fazendo me sentir melhor. Não que eu precisasse de ter feito isso pra alertar ele disso. Mas eu ainda não descobri o segredo de como fazer o nosso marido enxergar que a gente quer isso. Que a gente gosta de atenção e de carinho. E eu me arrependo de ter traído ele. Mas foi uma experiência muito importante. Porque hoje, não passa duas vezes na minha cabeça, é fazer isso novamente. Oi, Maia Cats. Achei bem legal essa história. Exatamente pelo aprendizado que ela teve. De ter traído. De ter tentado destruir o casamento do outro ligando pra mulher. E perder o emprego. E fez isso. Ela entrou numa bola de neve. Mas o mais legal de tudo é que ela tem consciência de que foi ela que fez isso. Ela provocou toda essa situação. Ela não saiu culpando as pessoas em volta dela. Ela conseguiu entender que ela estava colhendo. Que ela plantou. Eu acredito que esse é um dos passos mais importantes da história. E que legal que o marido dela perdoou ela. E que hoje ela não tem coragem de fazer isso novamente. Eu deixo aqui como experiência pra você que está no seu emprego. Que é casada. Que está flertando com o homem casado no emprego também. Pra pensar duas vezes. Pra você não perder nem seu marido, nem seu amante, nem seu emprego também. Tá bom? Deixe nos comentários se você já passou por isso. Se você está nessa situação. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.